Olá galera, eu sou o Jalo Sampaio aqui, caramba mostrando os ônibus aqui na estação Intur, do BRT Trans Brasil aí a linha 80, tem a gentileza aqui está a saída da estação e aqui está a estação vamos embarcar na linha 60 com destino a Deodoro vou mostrar aí estação Intu vamos pegar o BRT da Deodoro estação gigante vocês podem ver aí vamos lá muito maneiro esta estação, gostei bem legal ampla, espaçosa se tem algum problema lá no terminal, gentileza pode tocar os ônibus para cá vocês podem ver aí e vamos lá embarcar na linha 60 com destino a Deodoro vamos lá 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 vamos lá